E aí pessoal, tudo bem? Antes da gente começar a falar, eu quero lembrar pra vocês um dos ensinamentos que a gente tem do livro Arte da Guerra, que é pra que você conheça a si mesmo e também ao inimigo, se você quiser vencer. Então, eu tô falando isso porque às vezes eu falo algumas coisas nos vídeos e às vezes a pessoa torce pra um, torce pra outro, ou se identifica mais com um país ou com outro e acaba levando como uma ofensa. Ou acha um absurdo porque tá acostumado com um tipo de visão. Isso eu falo pros americanos, pros russos, pros chineses, iranianos e tudo mais. Então isso é importante pra vocês entenderem que assim, se você gosta ou não gosta dos americanos, você tem que ver eles como eles são, não como você imagina eles. Por exemplo, com os filmes e jogos que a gente vê por aí, que é o que justamente eles fazem. Então, com isso em mente, vamos dar seguimento aqui. Pra gente começar a entender o que a gente vai falar hoje, a gente precisa lembrar uma coisa muito importante, que os americanos, eles são, em geral, idealistas, como a gente já falou em outro vídeo. Isso tem reflexo também no aspecto prático. Isso porque eles têm profundamente incutido na mentalidade deles mesmo, de que eles são superiores como civilização. Isso atrapalha bastante também até a capacidade analítica deles. Eles não conseguem compreender culturas, mas mais especificamente mentalidades diferentes. Isso faz eles cometerem vários erros de planejamento, por exemplo, como subestimar o oponente, que é justamente aquilo que eu falei no começo. O que a gente sabe que é gravíssimo no aspecto militar. Ou então, eles confiam demais nos conceitos deles, ou nos equipamentos deles. Mas o pior de tudo, na verdade, na minha opinião, é a incapacidade de autocrítica deles. É justamente isso que está levando eles a se aprofundarem nas falhas deles. Para exemplificar isso, em 2020, o Pentágono estimou que levaria uma década para a China conseguir dobrar o seu estoque de armas nucleares. Mas em dois anos, eles já fizeram isso. Outro exemplo mais atual é a fala do almirante Mike Gilday. Isso é uma coisa que vimos na Ucrânia, que o gasto dessas armas de ponta em conflito pode ser maior do que estimamos. Essa bagunça toda, ela está acarretando em um problema muito grave e contraditório também. Que os gastos com a defesa nos Estados Unidos já estão na casa dos trilhões de dólares. E as estimativas apontam que até 5% do PIB do país pode ir para o setor nos anos futuros. O que, se a gente parar para pensar, é um peso absurdo econômico para o país. E para demonstrar isso também, baseado nas garantias da Marinha, em 1999, de que cada Zumwalt, aquele navio, ele custaria cerca de 1.3 bilhão de dólares. E que o programa teria 32 navios e custaria no total 46 bilhões de dólares. O Congresso alocou verbas, então, por conta disso. Em 2001, os custos aumentaram bastante, forçando a Marinha a diminuir o programa para 16 navios. Em 2005, o Congresso estimou que os custos iriam para mais de 3 bilhões de dólares por navio. Então, a Marinha decidiu diminuir ainda mais para 7. Avançando no tempo, hoje a gente já viu que eles só produziram 3. E cada unidade custou 7 bilhões. Mais do que um dos porta-aviões da classe Limits, por exemplo. Então, isso aqui eu falei para vocês terem um pouco de noção de como eles não têm mais essa capacidade analítica. Eles estão se atropelando, assim, no planejamento de uma forma geral. Bom, hoje a gente vai falar sobre uma parte que é muito complicada. Que também não é todo mundo que sabe, não é todo lugar que se fala. Mas os custos, de uma forma geral, das forças armadas americanas, ela está pesando muito e está ocorrendo vários problemas quanto a isso. E é até uma coisa contraditória, como eu falei, porque eles estão gastando demais e de menos ao mesmo tempo. Mas a gente vai ver isso mais para frente certinho, tá? Mas começando, eu quero falar uma coisa aqui. Que o Ocidente em geral, mas principalmente os americanos, eles são apaixonados por o que a gente chama de Wunderwaffen. Que são as armas maravilhosas. Ou Game Changers. E eles gastam, assim, um absurdo em projetos de equipamentos e veículos. Muito ou até excessivamente, a gente pode falar, tecnológicos. Que por vezes eles são praticamente, assim, inviáveis. Ou eles não cumprem todos os requisitos em campo, né? Para o que eles foram projetados. Como, por exemplo, os próprios Zumball que eu falei. Mas a gente pode ver os B2, né? Entre vários outros, né? E os próprios F35 também, né? Em questão de custo. Por eles serem demasiadamente complexos, né? Vários desses vetores, eles acabam por sofrer várias falhas, né? Como panes e acidentes. A gente pode lembrar de vários que ocorreram, né? Durante o desenvolvimento do F35. Mas também com o Zumball e com outros, né? Só para ilustrar um pouquinho. O Zumball foi comissionado com apenas 3 dos 11 sistemas principais considerados prontos. Inclusive, ele deu uma pane lá que ele ficou sem propulsão no meio do canal do Panamá e teve que ser rebocado de volta. Isso, assim, é um absurdo, né? Para um navio que custou tanto. Os elevados custos das Forças Armadas Americanas, especialmente em projetos de Wunderwaffen, eles desviaram recursos de projetos que são realmente importantes. Como, por exemplo, os mísseis hipersônicos. O que deixou os Estados Unidos tecnologicamente para trás nesses segmentos, né? Como o próprio Persônico, que eu já falei. Em comparação com os principais rivais deles, que é a China e a Rússia, né? Basicamente. E também desviou verbas para outras tarefas que não são muito importantes, como, por exemplo, a manutenção. Que a gente sabe que já rolaram vários problemas por falta de manutenção. O que a gente pensa também. Com tanta grana que tem o orçamento de defesa, eles não têm dinheiro para fazer uma manutenção. Mas um negócio para se pensar aí. Os americanos, eles estão tentando enfatizar projetos modulares, né? Que atendem a múltiplos requisitos e propósitos para tentar reduzir os custos de desenvolvimento de múltiplos projetos e questões logísticas também. Mas justamente para atender tantas demandas, alguns desses projetos acabam sendo muito mais caros, como é o caso do F-35 mesmo, né? Mas também outros, como o F-22, daqueles Osprey, né? Que são meio helicóptero e avião, né? Mas vários outros. A grande maioria dos equipamentos e armamentos americanos, os bons ou os ruins, eles são excessivamente caros, né? Impondo um custo muito elevado, mesmo para as operações mais simples. Só para dar um exemplo, durante a Guerra do Golfo, em 1991, quando eles invadiram o Iraque, só 8% da munição empregada por eles, né? Era de precisão. Mas essas eram responsáveis por 84% do custo das munições empregadas. Só para mostrar também, um único míssel de cruzeiro Tomahawk custa 2 milhões de dólares. Só um míssel. Então a gente até pode comparar com outros casos, né? Mas é que eu não quero falar muito hoje disso, porque eu quero fazer outros vídeos. mas é só para pensar a efetividade dos drones iranianos comparando com os americanos e o preço deles. Assim, é uma coisa... Não tem... É difícil comparar, tá? O custo dos equipamentos, incluindo outras questões também na indústria de defesa americana, eles também implicam em problemas na cadeia de produção e, consequentemente, também problemas logísticos. Como a gente pode ver agora com a questão do abastecimento para a Ucrânia. O executivo-chefe da Raytheon, Greg Hayes, ele disse que as taxas de consumo da guerra até agora ultrapassam em muito a capacidade industrial. Desde o início da invasão russa, lá em fevereiro do ano passado, os esforços de doação consumiram 5 anos de produção dos javelins e 13 anos de produção do sistema de antiaéreos portáteis Stinger. A Raytheon e a Lockheed Martin, eles estão construindo cerca de 400 javelins por mês. Então, imagina o esforço para conseguir abastecer lá para a Ucrânia. Os Estados Unidos, eles enviaram mais de 160 obuzeiros M777, é para a Ucrânia, né? Diminuindo o inventário deles. A Bayes Systems vai precisar de pelo menos 150 pedidos por vários anos para conseguir justificar uma reimplantação da linha de produção, que já foi descontinuada. Um estudo do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais considerou que os estoques de mísseis Javelin Stinger, munição de artilharia 155 milímetros e radares contra a artilharia, estão baixos. Enquanto alguns outros, como os mísseis antinavio Harpoon, por exemplo, estão intermediários, mas insuficientes para uma guerra em larga escala, por exemplo, com a China. Várias das munições consideradas críticas em cenários-chave, como mísseis de cruzeiro, mísseis de precisão ar-terra, mísseis de cruzeiro ar-superfície, mísseis antinavio de longo alcance, etc., demoram mais de 20 meses para serem produzidos, o que põe em dúvida também a capacidade de suprir as forças em caso de guerra. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais fez um relatório que constatou que a base industrial de defesa nos EUA, nos Estados Unidos, não está pronta para um enfrentamento com a China, visto que eles ficariam sem armamentos de precisão de longo alcance em menos de uma semana, só para ilustrar. O relatório aponta que a ajuda militar para a Ucrânia esvaziou os depósitos do Pentágono e demonstrou que a indústria de defesa não está preparada para uma guerra de larga escala. Entre aspas aqui, né? Como a guerra da Ucrânia ilustra, uma guerra entre potências provavelmente será um conflito industrial prolongado, que precisa de uma indústria de defesa robusta, capaz de produzir munição suficiente e outros sistemas de armas para uma guerra prolongada se a dissuasão palhar. Dado o tempo de espera para a produção industrial, provavelmente seria tarde demais para a indústria de defesa aumentar a produção se uma guerra ocorresse sem grandes mudanças. O almirante Charles Richard declarou também que enquanto palavras dele, enquanto eu observo nosso nível de dissuasão contra a China, o navio está lentamente afundando. Ele está afundando lentamente, mas está afundando, já que basicamente eles estão colocando em campo com sua capacidade mais rápido que nós, enquanto essas curvas continuarem a subir, não vai importar quão bom é nosso plano operacional ou quão bom nossos comandantes são ou quão boas nossas forças são. Não teremos o suficiente. Isso é um problema de curto prazo. A comparação não é a melhor, mas só para ilustrar um pouco, enquanto uma fragata Type 55 chinesa custa 920 milhões de dólares, o Zumwalt custa mais de 7 vezes isso. Os chineses estão produzindo 16 Type 55 por menos de 16 bilhões, enquanto os Estados Unidos comissionaram 3 Zumwalt por mais de 21 bilhões. E só para mostrar mais um negocinho aqui, uma observaçãozinha, cada munição do engrandecido Advanced Gun System, que é o sistema de armamento de 155 milímetros do Zumwalt custa 800 mil dólares o tiro. Cada tiro. E parece que tem o mesmo efeito de uma munição normal, mas é uma outra conversa. É complicado a gente falar sobre isso porque projetos importantes estão sendo adiados, como até o próprio DDG-X, que é o para nova embarcação pesada de superfície, que ele não terá esses contratos assinados até o ano fiscal de 2030, tendo sido adiado de 2028 por questões orçamentárias. Ainda existem outros problemas também na indústria deles, que, por exemplo, o Congresso é cheio de lobistas da indústria bélica, que eles impedem a redução dos custos e o descomissionamento de vetores mais antigos, continuando a demanda de reparos que são caros e a manutenção também. E eles, assim, pensa comigo aqui rapidão, só não quero me estender muito nisso, mas lobby aqui, por exemplo, no Brasil é legal, mas lá é permitido. Então, para para pensar que os caras são das empresas de defesa, eles que falam se vai comprar mais equipamentos, se vai deixar de usar, se vai fazer reparo ou se não, é claro que eles não vão nunca deixar diminuir, porque eles estão ganhando grana com isso, é uma coisa surreal, mas eu não vou me extrapolar muito nisso porque é um outro ponto, merece um vídeo só para isso também. Mas tem um ponto que também tem totalmente a ver com isso, que é, eles têm uma produção excessiva de equipamentos, e aqui eu estou falando uns equipamentos um pouco menos disruptivos, como o Zoom Vault, realmente ele é muito caro, mas lá nos Estados Unidos até a mentalidade deles é de consumo mesmo, é aquilo que a gente pensa até do, sei lá, com todo respeito aqui, mas um gordão chegar lá no McDonald's e falar, não, eu quero 50 hambúrguer aqui, é a mesma coisa lá, eles produzem muitos blindados, aviões e tudo mais, tanto que você já deve ter visto alguma imagem daqueles cemitérios ou daqueles grandes depósitos que você não vê nem o fim de tanto veículo parado, né, e então assim, por exemplo, se um veículo der um problema que for bem pequeno, eles até tentam fazer uma manutenção ali, se for algo um pouco mais, que demanda um pouco mais de trabalho, eles mandam embora e pegam um novo, tá, então assim, eles produzem excessivamente, até por isso que sobra tanto para eles terem aqueles programas de venda mais facilitada, que o Brasil, por exemplo, costuma aproveitar bastante para comprar equipamentos, tá, mas, é, isso cai no que eu estava falando lá, quem demanda, quem fala quantos vão comprar, é o congresso que está cheio de lobista da indústria de defesa, para pensar nisso, claro que tem um ponto também, né, que realmente, em um país sério, a indústria de defesa, ela precisa de demanda para se manter, né, então, realmente, qualquer país tem que ter uma demanda aí, mesmo que nem tiver precisando tanto, mas tem que comprar pelo menos alguns, né, que foi o que o Brasil não fez no século passado e acabamos perdendo a Engesa, por exemplo, né, mas, está um pouquinho, bastante, na verdade, extrapolado aqui o que acontece lá, né, e além disso, tem um superfaturamento que acontece dos equipamentos e também é para bancar os altos lucros dessas empresas, né, o que acaba elevando o custo dos equipamentos também, né, então, assim, só para ilustrar também, o desenvolvimento do Zumvolt, ele teve vários aumentos de custo e atrasos, enquanto as principais empresas relacionadas ao projeto, né, que era a Raytheon, a Northrop Grumman e a General Dynamic, eles receberam centenas de bilhões de dólares em bonificações, né, e novos contratos. Curiosamente, aqui também só para falar, o almirante responsável pelo projeto inicial depois se tornou o CEO da General Dynamic. Curioso, né, mas tudo bem. Tem mais um problema que é bem peculiar também, mas que pouco se fala aí, é que eu só me liguei nisso depois de eu ter ouvido o comandante Farinazo Duarte Daguerre ter falado. A indústria militar americana, como quase todas no mundo, elas dependem muito de uma parte considerável das cadeias de produção delas, que estão na China, né, além de componentes e matérias-primas, tanto da China quanto da Rússia, né, só, por exemplo, para ilustrar o Antimônio e o Tugstênio, né, que são fundamentais e estão basicamente nesses dois países, tá. E também tem um outro pequeno porém, né, que, com tudo que eu já estudei, parece que eles têm uma certa dificuldade na produção nacional, né, que, é, não por conta de equipamentos ou da mão de obra, mas eles têm uma baixa eficiência de produção, eles não conseguem produzir tanto, né, e tem uma excessiva burocracia, né, e isso acaba acarretando até, por exemplo, na demora de entrega de vetores navais, por exemplo, né, que é o que eu vejo mais isso. Vetores navais, eu quero dizer, qualquer embarcação, tá, da marinha ou da guarda costeira, só pra ficar mais fácil. Um problema também muito grave que atinge as forças armadas americanas são as interferências políticas, como eu já falei em um vídeo recente, né, que militares e uma parcela da sociedade americana, eles reclamam que ao invés de usar tudo que está ao seu alcance, né, pra conter seus rivais, especialmente a China, né, o departamento de defesa tá focando naquelas coisas, né, de diversidade, equidade e inclusão, né, pra combater o extremismo e as mudanças climáticas. Em julho, o comitê de serviços armados do Senado falou que o Pentágono devia parar seus programas de erradicação de extremismo de seus militares, especialmente uma diretiva do secretário de defesa, o Lloyd Austin, que custaram mais de 500 mil dólares e pior ainda, 5.4 milhões de horas de implementação. Eu acho que é muito pior, nesse caso aqui, né, essas horas do que o dinheiro. Porque 500 mil dólares você fala, ah, nem é tanto assim, mas 5.4 milhões de horas é um esforço muito grande que está sendo dispendido nisso. Enquanto tem muitas outras questões que estão precisando, né, que não está sendo atendido, né, mas ainda também milhões de dólares estão sendo alocados em projetos de interesse mais político do que propriamente técnico-militar ou mais prático. Vamos falar assim, né, como eu já dei o exemplo também no outro vídeo, de uns, seriam super sutiãs para as pilotas, piloto-mulheres, sei lá, da Força Aérea. Sendo que, assim, é uma coisa que ela não ia mudar praticamente nada na efetividade ali. Porque se é alguma coisa que realmente vai acrescentar, que vai ajudar, beleza, mas é que você vê que, tipo, não é, é só para ter um projeto que vai melhorar a qualidade de vida para as mulheres, tipo, para mostrar essa questão de inclusão e tudo mais. Então, é complicado, né, gastar milhões de dólares enquanto você tem problemas em outras questões, né, só para ilustrar um pouco aqui para vocês. Os Estados Unidos, eles têm mais de 800 bases, né, ao redor do mundo. Então, imagina só o custo, né, para manter toda essa estrutura. Além disso, né, o envio maciço de equipamentos para diversos locais do mundo, né, que nem, especialmente agora, a Ucrânia, né, mas também eles estavam nessas últimas décadas aqui no Afeganistão, no Iraque e também na Europa, né, praticamente bancando a OTAN por muito tempo. E isso demandou muitos esforços, né, e recursos por parte dos Estados Unidos, que agora eles podem estar sentindo um pouco o peso de tanto esforço assim, né. E aqui, só para vocês pensarem, né, quanto os equipamentos os americanos não deixaram lá na Afeganistão. É só para ilustrar um pouco isso do que eu estou falando, né. Não quero nem me aprofundar muito nesses pontos, mas eu acho que vocês vão pensar por si só, né. Os militares americanos, eles estão tentando tomar algumas medidas para melhorar um pouco a situação, mas é muito complicado, né, e outra, uma coisa acaba acarretando outra, né, mas vamos lá, eu separei alguns pontos aqui, né. O primeiro deles, os americanos, né, eles estão procurando desenvolver projetos em conjunto com seus parceiros europeus principalmente, né, para diminuir os custos, né, e aumentar as capacidades intelectuais e tecnológicas, né, para o desenvolvimento de novos armamentos, né, de novos equipamentos, tal, como, por exemplo, o sistema de defesa contra mísseis balísticos. Projetos novos, eles estão, como posso dizer, contando com a otimização de pessoal, ou seja, eles estão tentando reduzir o número de militares presentes nos veículos, né, independentemente de qual, com o intuito de diminuir o custo, né, a longo prazo com os salários e tudo mais disso, né, mas também eu acredito, né, pela falta de pessoal, como a gente já falou no outro vídeo, né, só que isso demanda mais tecnologia embarcada, né, e inteligência artificial. Consequentemente, os custos para o desenvolvimento desses projetos sobem consideravelmente. Outra coisa também é o descomissionamento ou a desistência, né, de operar equipamentos novos e super modernos, né, devido aos extremos custos dos projetos, né, da produção e da operação também, né, como é o próprio Zumwalt, que eu já falei várias vezes, e o 2, né, o bombardeiro Stealth, só para exemplificar. E aqui, acho que um dos pontos cruciais que eu acho que a gente tem que destacar aqui, que é perigosíssimo, né, que a manutenção, ela está sendo feita com menor frequência e eu diria com menor zelo. Eles estão pegando mais leve com a manutenção, né, até coisas menores estão sendo deixadas de lado. Isso é um dos principais fatores que levaram a alguns acidentes na marinha, levou até a morte de vários marinheiros. Então, isso é muito complicado, né. Aqui, um dos almirantes que eu citei aqui no vídeo, ele até falou uma coisa também, né, que boa parte da frota americana no Pacífico, para não falar ela inteiramente, é de navios que não estão atualizados, entre aspas, né. Então, assim, os americanos vão enfrentar os chineses com equipamento já obsoleto, mais ou menos. E, isso também, a gente pode ver em outros contextos, né, como o teatro chinês, né, ali do mar do sul da China, o Pacífico ali, é muito estratégico, é o principal da marinha americana agora. Então, eles não vão sair de lá. Mas, em outros teatros de operação, por exemplo, no Oriente Médio, ali no Golfo Pérsico, por exemplo, para reduzir os custos de operação, eles estão diminuindo as operações deles. Isso também porque é um teatro que agora demanda menos, né, por conta das mudanças geopolíticas nos últimos anos, embora isso também possa ser uma desculpa, né, só para retrair desses teatros perdidos. Essa saída, né, de locais do globo, né, também agrava a situação geopolítica americana. Olha como essa questão de custo já está impactando até na, vamos dizer assim, na força americana pelo mundo todo. Isso também acarreta, né, o que a gente pode ver, como eu falei também no outro vídeo, é a diminuição das forças armadas americanas, né. Por exemplo, a marinha americana está reduzindo de tamanho, até em número de embarcações, que eles não estão conseguindo tripular todas elas. E agora eles têm 296 navios. Eles até planejam aumentar, mas eu não sei se isso vai ser possível. Enquanto a marinha chinesa, né, que é a maior rival da marinha americana, ela não para de crescer. Até 2030, ela pode ter uma vantagem enorme já em tamanho de, em número de embarcações, chegando a 425, tá. Assim, eu não quis me aprofundar tanto em vários desses pontos, porque eu quis fazer um vídeo um pouco mais rápido. Mas eu acho interessante, acho importantíssimo a gente falar sobre isso aqui, né, porque, como eu acabei de falar, né, essa questão toda de custos, a questão toda econômica, né, tanto de indústria de defesa, de custos de operação, custos de desenvolvimento, isso está afetando diretamente já a operacionalidade das forças armadas americanas. Eles estão sentindo na ponta, né, o soldado, o marujo ali, ele está sentindo essa questão. Como eu já falei, eu vou deixar aqui na descrição também, vários acidentes graves da marinha aconteceram por conta de, da falta da manutenção. E a manutenção não foi feita porque o recurso que poderia ir para a manutenção foi gasto em um desses projetos aí, ou de Wunderwaffe, ou os projetos políticos, vamos dizer assim, né. Então, isso é uma coisa muito grave e que a gente tem que entender e prestar atenção. Como eu já falei, tanto se você gosta dos Estados Unidos e está torcendo por eles, quanto se você não gosta deles e, sei lá, é favorável à Rússia, à China, qualquer um outro, sei lá, não importa. A gente tem que olhar eles como eles são, como eles estão agora. Então, isso aqui é muito grave e é importante para a gente entender. Porque, por exemplo, tendo esse entendimento aqui, se acontecer alguma coisa mais grave daqui a alguns anos, você já vai entender o porquê, ou um dos motivos, pelo menos. é por isso que eu acho tão irrelevante trazer esses assuntos para vocês, para a gente pensar sobre. Então, eu sei que é muita coisa e até por isso que eu resumi um pouco e por isso que eu vou deixar muito material aqui embaixo. Então, se você quiser ficar horas e horas estudando sobre isso tudo, eu deixei a maioria das coisas que eu peguei e eu deixei aqui, pelo menos as coisas que eu achei relevante. Estão tudo aqui na descrição. Então, falando sobre quase todos os pontos que eu falei aqui, tem aqui embaixo. Tá bom? Porque realmente esse assunto vale a pena para quem gosta, quem quer se inteirar, quem quer se aprofundar nesses estudos, acho que vale a pena muito gastar um pouco do seu tempo lendo os artigos e tudo mais. Que realmente vai, esse aqui com certeza vai expandir muito a compreensão não só das Forças Armadas americanas, mas do que é uma Força Armada. questão de indústria de defesa, logística nacional, tudo isso. Esses artigos ajudam a entender um pouco. Tá bom? Então, por hoje, acho que aqui já está bom, senão eu vou ficar me prolongando muito. Então, é isso, pessoal. Eu espero que tenha sido um conteúdo relevante para vocês, que tenha contribuído para ter um entendimento um pouco maior, mais profundo sobre essas questões todas que eu já falei agora. e obrigado a todos que assistiram até aqui, obrigado a todo o apoio que eu recebo tanto de vocês, né? E espero vocês, né, nos próximos vídeos. Mas lembrando uma coisa, a gente está chegando perto dos 5 mil inscritos. Então, se vocês quiseram assistir uma live especial que a gente vai fazer com o Comandante Farinazo, ajuda a gente a chegar nos 5 mil inscritos. Então, eu convoco você agora para compartilhar esse vídeo com seus amigos, com sua família, para a gente chegar nos 5 mil. Estão chegando já, está perto, mas eu preciso da ajuda de vocês para a gente conseguir, tá bom? E vai voltar para vocês com excelente conteúdo com o Comandante. E eu também tenho umas coisas secretas que eu estou guardando aí que eu não sei se vai rolar, então ainda não vou falar, tá? Mas pode ser que eu consiga umas lives interessantes aí com alguns convidados interessantes, mas eu não vou prometer nada porque ainda preciso lidar com isso. Mas, de qualquer forma, obrigado a todo mundo, todo o apoio de sempre e se você gosta desses assuntos, né, de geopolítica, assuntos militares, relações internacionais, coisas do tipo, história militar também um pouco, te convido a se inscrever no canal se você já não for inscrito e tiver achado esse vídeo aqui por acaso, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho também para não perder nenhum vídeo. Se você gostou do vídeo, se você achou que é um conteúdo bom, deixa o like que ajuda bastante aqui para o YouTube mandar para mais pessoas entender que é um conteúdo bom, né? Qualquer informação essa que você tiver, qualquer sugestão de assunto, qualquer crítica construtiva, pode deixar aqui nos comentários, por favor. E, como eu já falei, compartilha esse vídeo com seus amigos, com quem você sabe que essas informações vão agregar de alguma forma no conhecimento ou quem gosta desses assuntos, então, por favor, compartilha o vídeo aí para a gente conseguir levar a informação boa e de qualidade para mais pessoas que é o intuito do canal, não é aqui para ganhar dinheiro, não é para me engrandecer, querer virar famoso, não é para nada disso, é só para a gente compartilhar informações boas entre nós aqui do Brasil e nossos amigos também que vierem de fora, tá bom? Então, por hoje eu vou encerrando por aqui, mais uma vez, obrigado por todo o apoio e até, quem assistiu até aqui e espero vocês no próximo vídeo, então, pessoal. Até mais!